Um retrato da impotência diante da força do frio. O vento e a madrugada congelantes castigavam este morador de rua. Quando encontramos com o Luiz, ele tremia de frio. Apenas com as doações, naquele momento de agasalho, meias, parou um pouco de tremer. Há anos nessa situação, ele perdeu os laços familiares. Eu tenho duas filhas, mas não sei nem onde anda e nem sabe se eu estou vivo. Legenda por Sônia Ruberti